Here we go! Caffeína Leite Show! Leite Show! Caffeína Leite Show! Metropolitana FM 98.5! Estamos no ar mais uma vez! Olha lá o povo falando! Caibira está no ar no Caffeína Leite Show! Na Metropolitana FM nos 98.5 mais! Mas será de domingo para segunda! De domingo para segunda neste calor de São Paulo! Será que ele está ao vivo? Mas me diga, será que ele saiu de sua residência em São Paulo para ir para a rádio fazer programa ao vivo? Me conte, será essa? Eis a dúvida de todo mundo! O pessoal no Japão está perguntando, será que Caibira está ao vivo na rádio? Será que ele veio de piedade ou de Florianópolis? Porque eu estava em Florianópolis! Sim, 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 sim! Este é o Caffeína Leite Show aqui na Metropolitana FM nos 98.5! Para ficar madrugada junto com você até as duas da manhã, se Deus quiser! E você vai ficar junto comigo, não vai? É, porque nós temos prêmios hoje no Caffeína Leite Show! Para variar, temos muitos prêmios, prêmios muito bons! Temos novidades no Caffeína Leite Show! É, aguenta aí que você vai saber das novidades no Caffeína Leite Show aqui na Metropolitana FM! Muito boa noite para você que está nos escutando pela internet! É, o pessoal aí da internet de qualquer lugar do mundo! Pelo www.metropolitanafm.com.br www.metropolitanafm.com.br Pelo Tuning Radio, colocando lá Metropolitana FM! Sabe quem sou eu, Caipira? E comigo, diretamente dos estúdios da Metropolitana FM, nos estúdios da Avenida Paulista 2200, no 14º andar! Ela, diretamente de Guarulhos, para a Rádio Metropolitana Mini Ruth! Oi, gente! Nossa! Jesus amado, ela chegou com tudo! E eu cheguei animadona, gente! Nossa, eu acho que... Essas tetas para fora, Mini Ruth! Pelo amor de Deus, esse é o programa de família! Mini Ruth, final de 2014, na segunda-feira, dia 29 de dezembro de 2014! Agora, meia-noite e três, ao vivo! Sim, sim, sim! Ao vivo, meia-noite e três! Mini Ruth, eu quero saber dos nossos queridos ouvintes... O quê? Cafeína Leite Show, nossa família Cafeína Leite Show, me conte a sua retrospectiva deste ano! Ah, bacanazinha, Emira! Eu quero saber o que aconteceu de bom ou de ruim no seu ano, conta pra gente pelo facebook.com.br Programa Cafeína, no Twitter, arroba Eduardo Oficiar, ou pelo telefone 3004-7000-DDD11-50... Ah, não entendeu? Como você não entendeu o que eu perguntei? Eu quero saber o que aconteceu de bom no seu ano, o ano do cheiroso, o cheiroso comprou um carro novo, hein? Conta pra gente o que aconteceu de bom ou de ruim no seu ano. Porque no meu foi péssimo! Ai, pra variar, né? Esse é o Cafeína Leite Show, essa aqui é a Metropolitana FM, que vai começar com tudo! A gente volta daqui duas musiquinhas. Metropolitana, Cafeína Leite Show. Oi, fez bonitinho hoje, né? Redondinho! Tá incrível! Tô inteiro, tô inteiro redondinho, redondinho. Inteiro, mais ou menos, né? Por quê? Porque está moreno, cor do pecado, acho que o boy aproveitou. Toma cuidado comigo, mini-rote, que hoje eu tô da cor do pecado. Cafeína Leite Show. Metropolitana FM, estamos ao vivo? Sim, sim, sim! Graças a Deus, hoje é dia 29 de dezembro de 2014, um calor da pega aqui na cidade de São Paulo, muito quente mesmo. Até a hora que eu olhei, estava marcando na cidade de São Paulo quase 30 graus Celsius, mais, estou olhando agora do meu aparelho celular, está marcando 26 graus e já está chovendo! Aleluia! A dança deu certo! Você sabe, mini-rote, que eu estava dando uma olhada aqui, parece que a novela, a cantareira, a cantareira, a novela que está rolando aqui na cidade de São Paulo... Deu bom, você viu? Deu bom, mas tá começando a dar ruim de novo, né, mini-rote? De novo, de novo, de novo. Então, você, meu querido amigo ouvinte da cidade de Guarulhos, o pessoal do ABCD... Osasco! Osasco! Diadeba! É! ABCD está em Diadeba, né, mini-rote, que você não gosta, mas tudo bem, não vamos entrar neste assunto! Não, mas pera, mas pera, se está no ABC, por que que... ABCD! É ABCD! É A de Santo André, o B de São Bernardo, o C de São Caetano e o D de Diadeba. Tem Mauá também, Suzano, mas eu acho que não sei se entra na nomeclatura. Ai, uma novela bonita, eu estou começando a ler revista! Chupa! Quem fala que eu estou ficando, porque eu sou burro? Só um pouquinho, mas estou tentando dar uma estudadinha. A gente entende, no salão de cabeleireiro que você vai, né, tem que ficar esperando muito tempo as donzelas, acabar o corte, aí você fica lendo revista. Ah, de catámen de ru... Então, infelizmente, mais uma vez, o negócio da cantareira deu uma baixada aí, de 7,4 para 7,1, aí você fala, ai, é 0,1%, 0,1% é muito pouco, o cacete, o cacete, que esses negócios de porcentagem da cantareira, caiu um pouquinho, meu, olha, Jesus amado, Eu estou com um fone altíssimo aqui nos estúdios, que são todos, todos vedados, um negócio assim, cheio de espuma, um negócio de primeira, assim... Não, não é de espuma, casca de ovo não é, não. Não, mas é uma espuminha, um negócio de isolamento acústico. É um isolamento acústico aqui da Metropolitana, e eu escutei um trovão, um trovão, um negócio da feia, a chuva aí vai cair feia agora de madrugada, hein? Ai, meu Deus. Pra nós que chegamos de madrugada quase cedo pra dormir, é uma delícia, essa chuva que dá uma esfriadinha. É bom que a gente não pega alagamento, você sabe, né? É, por quê? Porque bosta boia, não afunda. Só se for você, né, que é uma bosta. Eu não sou, eu não sou, graças a Deus, filho de Maria Lúcia da Minimoda, do lado de piedade, sabe o que eu sou? Você é o cocô. O negócio é o seguinte, o cafeína leite show já está no ar, graças a Deus. O pessoal já está com a gente. Nossa, o microfone aqui tá meio... Tá balangando tudo? Tá meio balangando aqui, velho. Só um minutinho, por favor. Segura no microfone firme, assim, ó. Deixa eu te ensinar a segurar no microfone. Então, o pessoal já está nas redes sociais. Twitter, deixa eu avisar você do Twitter. Se você está navegando pelo Twitter, pelo seu smartphone, seu smartphone, você está usando o Twitter. Agora, se você estiver usando pelo computador o Twitter, tipo eu que uso aqui na rádio pelo computador, se lascou porque o Twitter está em manutenção. Ah, não. Verdade. Acabou vida. Não, mas, pera, pelo, pelo, como que fala? É, pelos smartphones. Pelas coisas móveis. Está funcionando, está funcionando. Aqui, ó. Joga Gabriel Santana. Falou, Caipira, deu uma tempestade hoje aqui. Meu Deus do céu. Ventania forte demais. Acabou a força e tudo mais. Ixi, rapaz. Bem na hora do café e nada de catar, pô. Você sabe o que que é isso, né? O quê? É porque a gente está trabalhando ao vivo. Aí está chovendo. À meia-noite, 14. Deixa eu falar um negócio pra você, meu querido amigo ouvinte do Café e na Leite Show. Se pararem você na rua e perguntarem, hoje mesmo, hoje, segunda-feira, pararem você na rua e perguntarem que rádio você escuta. Não esqueça de dizer Metropolitana FM. Ó, o nome é fácil. É Metropolitana FM. Se você qualquer coisa esquecer, você fala assim, ah, o que que eu pego de transporte público? Ônibus e metrô. Metropolitana FM. É uma relaçãozinha básica que eu faço. Ou você lembra de Metrópole, porque Metropolitana é a cidade, então Metropolitana é a rádio da cidade. É, a Metropolitana FM. O negócio é o seguinte. Ah, Caipira, mas porra, eu escuto outras rádios. Aí, de vez em quando, eu curto um funkzinho, eu curto um achazinho, eu curto qualquer coisa. Não importa. Eu gosto de escutar meu iPhone e tal, aquelas coisas todas. Não importa. Você pode responder o nome de outra cidade. Mas, primeiro, da Metropolitana FM, tá? Perguntou que rádio você escuta. Ajuda o Caipira, ajuda o Café na Leite Show. Que rádio você escuta? Metropolitana FM. O Café na Leite Show, graças a Deus, vai ao ar de segunda a sexta-feira, da meia-noite às duas. Sim. Sim, daqui a pouco eu vou contar notícias pra vocês. Você acredita, Mini Ruth? Eu vou contar já essa aqui. Um pai foi preso. Um pai foi preso, Mini Ruth, no Mato Grosso. por tráfego de drogas. Olha só que perigo. Não pode tráfico de drogas. Não pode. Porque você acaba com a criançada, acaba com os neurônios. Você usou muita droga quando você era adolescente? Não, Mini Ruth. Nunca, nunca experimentei nada de tóxicos que faz mal à saúde. Minha mãe. De catar, Mini Ruth. Você acha que a minha mãe é da sua? Não, minha mãe respeita a minha mãe. Deixa eu te falar. Minha mãe foi na piscina hoje, né? Mas deixa eu terminar de contar notícia. E aí, o que aconteceu? O pai foi preso. Você sabe onde estava escondido os tóxicos? O cara era traficante. No orificional. Não, Mini Ruth. Eu falei bonito. Falou bonito. Estava escondido. Eles seguravam um bebê. Quem desconfia de um bebê, pô? Ninguém desconfia de um bebezinho. Mas este traficante, ele colocou os tóxicos, vários tipos de tóxicos, na fralda do bebê. Por isso que dizem que droga é uma merda, tá vendo? Aí você vai comprar, você é o besta, vai comprar drogas e aí tá com cheiro ruim. Aí por isso que você fica loucão, porque tá na fralda do neném. E você sabe como que era o nome da babá do neném? Hum. Babaseado. Jesus amado. É uma pera do face. O Twitter não tá funcionando pra eu ver. Deixa eu ver aqui no meu smartphone. Deixa eu ver quem está aqui no Twitter. Tem o Gabriel Santana, o Ale777, o Natan6, o Kaique Oliveira, Twitter também tem plaquinha de Se Ligue. Deixa eu ver aqui o Nick Gleiton, o nosso amigo Nick Gleiton, o Júlio Oliveira, a Clarissa Hopi Hari, a Roberta Pardo Rei. Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver quem mais. A Lidy Mestre. Um beijo, Lidy Mestre, para o pessoal do Japão. Muxi, Muxi, Bando de Okama. Ah, sua linda. Deixa eu ver quem mais tá aqui. arroba eduardoficiar no Twitter. Olha lá, o Kelvin Oficial 13, nosso querido amigo do Chap... Não, o Kelvin Oficial 13 é daqui de São Paulo. Ele é daqui mesmo. Menehut, eu quero saber de vocês... Não de você, Menehut, eu não quero saber nada. Eu quero saber de vocês, meus queridos ouvintes do Cafeína Late Show, que vão responder agora pelo facebook.com.br Programa Cafeína. Facebook.com.br Programa Cafeína. Quero saber o que aconteceu de bom na sua vida. Ou ruim, né? É, mas eu de preferência de bom, né? Porque não é legal o carro. Aconteceu uma coisa muito boa na minha vida. Ah, é o quê, Menehut? Eu abri uma papelaria. Como assim? Tô vendendo os papéis de trouxa que fiz esse... Nossa. Jesus amado, a vida é isso que aconteceu de ruim na minha vida. Esse trambolho ficou. Aí eu rezei, rezei, falei... Deus, leva as pessoas ruins de perto de mim. Levou quem não devia, ficou quem devia. Sim. Ou seja, eu era pessoa boa. O cacete, né? Pra não falar o negócio, né? Ah, mas é boa. É boa piada, velho. Bom, no Twitter, não, no facebook.com barra programa cafeína, tem o Fê Paulino aqui com a gente. Ele falando o seguinte, muitas coisas aconteceram que não dá pra eu contar por uma. Mas eu ganhei uma festa de aniversário de 15 anos, passei na escola e vou para o segundo ano do ensino médio. Parabéns, Fê Paulino. Isso, não faz mais que a sua obrigação. Olha lá, olha lá, o Jean Pablo. O quê? Ostentando no apartamento, hein? O Jean Pablo, ele conseguiu o sonho da casa própria. Olha lá que maravilha. Parabéns, hein, Jean Pablo. Chame o latino e faça uma festa na P. Mas vai demorar até 2018. Deixa eu ver. A Luana Gonçalves, ela falou que nada aconteceu. O Vapalestra, ele falou o seguinte, fui fazer a minha retrospectiva de 2014 e não recebi mensagens. Fili Notifond. Fili Notifond. É o Vapalestra. Fili Notifond. É quando você entra numa página e dá eco. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. O Eric Denner, ele falou o seguinte, muitas vitórias na minha vida e o Brasil tomar de sete a uma verdade, hein, Eric Denner? Todo mundo está tendo vitória, menos Barrichello, né? O Barrichello teve sua topeira. É verdade. É verdade, ele teve. Foi um ano de vitória para ele também. O Matheus Vazquez, ele falou, foi o meu ano de se ferrar no amor. Que 2015 eu bebo o dobro de 2014. Ô, louco! Não posso falar isso aqui, hein, Matheus Vazquez? A Clarissa Hopi Hari, ela falou que foi para o Hopi Hari e conheceu o Kaique Oliveira pessoalmente. Parabéns, Clarissa Hopi Hari. A questão é, será que eles se beijaram na roda gigante? Gente, agora olha esse aqui, o Igor dos Santos. Ele falou que ele conheceu o ídolo Neymar. Olha que top, mas conheceu o homem. Mas era sósia do Neymar ou era ele? Pensei nisso, hein, porque tem muita sósia por aí. Tem um monte. Deixa eu ver aqui, o Ronaldo Uchida, ele falou bastante coisas. O Vinícius Califa, foi eu ter comprado o meu PS4. Manda um beijo aqui para o bairro da Vila Mara. Um beijo, Vila Mara! É o Vinícius Califa. Deixa eu ver aqui, ó. O Pablo Pereira falou, curti na rua. Curti na rua. E só isso, infernizando os velhinhos com bombinhas. É o Pablo Pereira. Ai, que legal, nossa, é super legal. Adoro tacar bombinha. Assusta os cachorros, é super legal. Eles ficam latindo. Ah, é? Ai, que bonito. Você está vendo? Ô, como que é o nome? A Luísa Mel, a menina aqui. A menina aqui assustando os animais. Não, eu adoro o Au Au. Olha, ela não gosta do Hopi Hari, hein? Ela, Clarissa Hopi Hari, ela falou que Hopi Hari é coisa de criança. Não gosta de diadema. Deu as informações uns dias atrás. Mas agora, ela também não gosta dos animais. Ai, meu Deus. Os animaizinhos, Mini Ruth não gosta. Eu adoro. Mas está aqui, o Rafael Salvador, ele conseguiu um emprego. Parabéns, Rafael. O André Luiz CCB. A melhor coisa que me aconteceu é terem achado perto de casa a minha chave do carro, que eu perdi. Olha lá, meu. Estava com um alarme e tudo mais. Nossa, era uma Cinderela, né? É, 2014. Perdeu a chave do carro. Cinderela perdeu o sapatinho. Tá bom, próximo. Peter Bruce. Ele falou, eu me apaixonei pela Mini Ruth e ela me esnoba. Que horror, hein, Peter Bruce. Coisa ruim que aconteceu no seu ano, hein? Pedi pra falar coisa ruim e ele falou. A Maria Helena Nakawama ter conhecido muitos amigos novos. E meu namorado, Eugênio. Muito feliz. Parabéns, hein, Maria Helena. O Igor Matheus, Matheus, sei lá, hahaha, a Silvana Cristina ter me apaixonado, me aproximado de pessoas que nunca pensei ser minhas amigas. Agora eu vou contar um negócio que eu li numa revista, Mini Ruth. O quê? Você sabia que o cérebro humano, o nosso cabecinha, nossa cabecinha, viu, amigo ouvinte do Japão? Olha lá, o Caipira tá ficando inteligente, tá ficando cult. Você sabe, Mini Ruth, que o nosso cérebro, ele só consegue ter 150 amigos próximos. Então, por exemplo, assim, você... Não, você não é minha amiga próxima, mas por exemplo, assim, uma pessoa que eu converso bastante, uma pessoa que eu converso bastante com ele. Eu, você conversa bastante comigo. Eu brigo bastante, é diferente, é diferente. Mas a gente se entende, vai. Mas, enfim, eu tô querendo dizer o seguinte, por exemplo, se você tem amigos no seu Facebook, contando com familiares, essas coisas que você conversa constantemente. Por exemplo, acordei, acordei, mandei, oi, bom dia. Manda aquele emoji felizinho, aquele beijinho, assim, um beijinho saindo. Aí você manda, você só consegue, o cérebro, ele só consegue manter 150 amizades próximas. E aí, o que que acontece? Ele falou o seguinte, nessa pesquisa que fizeram lá nos Estados Unidos, que é pra você fazer uma conta nos seus amigos do próprio Facebook, quem você já viu em um ano? Por exemplo, assim, ah, eu me encontrei com a Mini Ruth para tomar uma cerveja. Ah. Eu me encontrei com a Mini Ruth no shopping pra ir no cinema. Entendeu? Não passam de 150 amigos que você conversa fielmente. Olha só que coisa louca, não? Eu só queria saber, o que que Floripa tinha que você veio todo inteligente? Gente, que cidade maravilhosa, daqui a pouco eu conto, daqui a pouco você faz essa pergunta de novo, porque agora é hora de atender você, 30047000. Abaixa o volume do rádio. Alô, quem fala? Oi, Caipira, é o Paulo. Oi, moço. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus, e aí? Então, maravilha, quem que tá falando? Quem aí? É o Paulo de Mauá. Ô, Paulo de Mauá, e aí, ô, Paulo, abaixa um pouquinho o volume do rádio, por favor? Desliga. Ah, valeu. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. O que que aconteceu de bom no seu ano, hein? Pula, pula essa parte, de bom não aconteceu nada. Ah, não é possível, terminou a caminhada? Não, a única coisa de bom, a única coisa de bom, que nesse feriadão eu estive pertinho da sua cidade. Ah, mentira, foi pra Ibiúna? Não, fui pra Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, que chique. Por que que não deu pulinho em piedade? Então, rapaz, não deu tempo, gente. Eu adquiri uma chacra lá, então estamos... Olha, que chique, como não aconteceu nada de bom. Olha, aqui estamos falando com ele, o rei do gado, Mini Ruth. Gente. Dá licença, só um minutinho que eu vou trocar. Eu vou trocar a trilha, porque estamos falando com o rei do gado. O Paulo de Mauá acabou de adquirir... Deixa eu ver se eu vou achar. Amor, se você quiser umas vacas pra fazenda, eu conheço várias, viu? Daqui a pouco ele não vai falar com o rei do gado, né? Ô, Paulo, deixa eu te perguntar, é mesmo, rapaz? Conseguiu uma chacrazinha lá? Graças a Deus conseguimos. Agora tem que arrumar, né? Porque, você sabe, o pessoal que quer vender esse tipo de imóvel, deixa meio que abandonado. Piscina suja, casa meio derrubada. Olha, mas você sabe... Só gasta o dinheiro, né, tu, né? Mas, olha, posso te falar um negócio pra você? Meu pai tem uma teoria. É, tu só tem uma teoria. Ele fala o seguinte, que chácara... São duas alegrias. Uma na hora que você compra e a outra na hora que você consegue vender. Mas, mas... Senhor! É verdade, mas eu vou te falar uma coisa. Mas tem piscina. Então, é isso que eu vou falar. Vou falar um negócio pra você. Eu acho que não tem coisa melhor do que você ir passar um final de semana numa casa no interior. Meu, é bom demais, rapaz. Por que eu não gosto de mato, de mosquitos, de mim e de coisão? O contato com a natureza é muito bom. Eu vou... Gente, eu acho que ele usou erva lá em Floripa. Não é possível. Eu não preciso dessas coisas. Olha, o máximo que eu tomei foi uma cerveja local. É? Mas eu vou te falar um negócio. A base do quê? A base de... Não era cevada. Cevada. Ô, Caifira, Caifira, foi no Morro do Careca lá. Foi no Morro do Careca. Mas eu fui na praia de Nudesmo! No Ceará? Não, é Florianópolis. Mas Morro do Careca lá em Fortaleza, não é? Não, não. Não, lá em Floripa tem um Morro do Careca, que é onde o pessoal pula de parapente, asa delta. Olha que legal, rapaz. Não fui... Eu fui dois dias só, mas peguei chuva, só chuva. A gente sabe por que o Caifira tá feliz, então. Ele abusou do Careca. Não, só tô... Não, eu vou... Meu, você precisa ver que legal, lá tem um negócio... Meu, eu ganhei um ingresso, eu ganhei tipo uma passagem, eu fui de graça. Mentira! Mas dois dias só, né? Ah, tá ótimo. Dois dias. O hotel era péssimo, péssimo, péssimo. Mas você foi... Tinha pulga? Meu, tinha barata no hotel. Mas tinha pulga? E o pior não é nada. Eu fiquei... Fui... Fui... Cheguei lá no hotel, tinha cabelo de mulher enorme, tipo no quarto. E eu tinha acabado de chegar... Meu, o quarto não cocô. É um cocô, mas, meu, a cidade de Florianópolis é a coisa mais bonita que tem. Meu, cada loiro, gostoso, maravilhoso. Não, meu, você não tem noção. É assim, um povo educado. É um povo... Bonito. Bonito. Santa Catarina, né? Santa Catarina é geralmente assim, o povo é diferente, né? É mais hospitaleiro, né? Não, eu vou te falar uma coisa, viu, Paulo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu... Eu também... Eu conheci há pouco tempo atrás, eu fui pra Recife. Eu me impressionei com a educação do povo. Sabe o que eu acho? Eu acho que a cidade de São Paulo deixa a gente tão doido, assim, por conta de dinheiro, trânsito, tem que correr pra um lado, tem que correr pro outro, deixa a gente tão meio bitolado com as coisas, que eu acho que a gente fica estressado demais, rapaz. Eu acho que o problema... É verdade, é verdade. É, o problema não é... Ah, é tipo... Ah, é o Nordeste. Só o Nordeste que é bom. Ah, não, é só o Sul que é bom. Não. Todo lugar é bom. Todo mundo é educado. Só em São Paulo. São Paulo é muito bravo, assim, né? É, o povo é agitado, né? O povo é agitado. Ele tem aquela... Já tem a pressão do dia a dia, né, ô Caipira? Tem a pressão do dia a dia. Demais, né, rapaz? É meio rádico, né? Cara, tá caindo um pé d'água aqui em Santo André, que você não faz noção, aí. Eita, Giovana, me fala onde você tá, porque nós precisamos avisar o pessoal de Santo André. Onde que você tá caindo um pé d'água? Na Avenida do Estado, acabou a luz. Puta merda, rapaz do céu. E o pior... Olha a chuva, dá licença. Deixa eu tirar a trilha. Olha a chuva em Santo André. Olha lá que maravilha. E o bom é que Santo André dá uma lagada, né? Não, e aqui na Avenida do Estado, então, você não tem noção, cara. Tá demais. Eu esqueço o nome. Tem a Lions ali, mas eu não sei se é um... Vida Lions! A balada Lions? Não, menino. Jesus, não trovão aqui. Não, não. Rapaz, olha, Paulo, eu vou contar um negócio pra você. Eu fico num cagaço, num cagaço com chuva. Ele é abundante demais, Paulo. E o pior não é nada. Meu pai, Edson de piedade, papai, meu papai, ele tem as teorias dele, sabe? Meu pai é um gênio que não foi descoberto. Meu pai, ele fala o seguinte, que quando tá chovendo, ele dá as dicas, ele dá as dicas para nós, filhos, e eu vou repassar vocês, meus amigos ouvintes. Ele fala o seguinte, viu, Paulo? Se quando chover, ele fala pra gente não usar o celular embaixo d'água, sem guarda-chuva. Ah, nossa, ele é um gênio. Mas, cara, ele é um... Ele é um cara inteligente, não, ele é inteligente. Não, eu tô falando. Ele é um gênio, ele é um cara, ele é quase um Einstein. Eu tô falando sério. Quase um Einstein. Ele fala pra não soltar pipa quando tá chovendo. Meu pai é foda, meu pai é top demais. Cara, seu pai... É que ele era amigo do Thomas Edison, né, de... Porque seu pai tá velhinho, né, então ele era amigo do Thomas Edison. E o Thomas Edison, quando descobriu a energia elétrica, foi assim. Eu só não vou te xingar, porque eu não sei quem é esse homem. Eu tô tentando estudar, mas calma aí. Calma aí. Pera aí. Foi o cara da pipa que arranjou a energia elétrica. Você nunca ouviu a história? Ô, Caipira. Oi. Ô, Caipira, a Mini Ruth voltou 10, hein? Ela voltou 10, com energia total. O zero eu tô vendo aqui, a redondinha. Agora o um deve ser eu, né? Bom, enfim. Paulo, um abraço pra você, hein? Um abraço, Caipira. Fica com Deus. Tudo de volta. Obrigado, hein, pela companhia. Não beba muito. Se perguntarem pra você na rua, respondem Metropolitana, hein? Ó, o negócio é o seguinte. Daqui a pouco, daqui a pouco eu vou falar sobre... Meu Deus. Uma revista. Uma revista extremamente importante. Ai, tô tremendo. Para os... É que eu não sei se hoje em dia, a criançada, os adolescentes gostam desta revista. Que revista? Mas eu tenho certeza que o Chico do Enfazionamento já leu muito essa revista. É? Playboy. Daqui a pouco eu vou contar. Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu vou contar o que vai acontecer com esta revista. Achei que era capricho também, né? Tenho também. Olha, o valor da cerveja no litoral de São Paulo. Você que tá querendo passar o Réveillon no litoral de São Paulo. É! Notícias da Palmeirinha. Notícias de uma adolescente americana que fez... Hum... Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mas daqui a pouco eu conto pra vocês. Facebook.com.br Programa Cafeína. Corre lá agora. Agora, facebook.com.br Programa Cafeína. Você vai concorrer a... Daqui a pouco eu conto! Mas antes, antes de eu ir pro intervalo, eu preciso falar duas coisinhas pra vocês. Primeiro, se liga... Eu vou tocar duas músicas. A Ludmilla e... Jesus. Eita, Pemba! Que susto! Acho que o prédio vai cair. Porra, mãe, eu te amo, viu? Pai, eu te amo. Se eu morrer, eu te amo. Será que o avião vai aparecer com esses fatos? Ó, daqui duas musiquinhas. Apenas duas musiquinhas. Eu vou tocar Ludmilla e depois aquela Clambanded. É Clamby, Banded, Jazz, Glyne e Hedderby. Hedderby, Hedderby. Hedderby. Não, 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 não. Eu vou fazer o seguinte. Depois dessas duas musiquinhas, eu vou contar a novidade do Cafeína Late Show. Ainda temos Cafeína Solove, se você quiser arrumar um namorado ou uma namorada. Nós temos também essa novidade. E os prêmios. Sim, o Caipira tem a minha idade. Minda, aqui duas músicas. Você liga desde já. Liga, liga. Três, zero, zero, quatro, sete mil. Mas antes, 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 antes de eu ir para o intervalo, eu vou soltar essa aqui pra você. Vamos ver se você vai descobrir. Ah, não, não era essa. Não era essa trilha. Vamos mudar pra essa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Uma charadinha. A charadinha do Cafeína Late Show. Charadinha do Cafeína Late Show. Você vai perguntar pra mim? Não. Eu vou perguntar para os ouvintes. Mas se você soube, eu posso responder? Você pode responder, mas não agora. Ah, tá bom. Não no momento. Tá bom, né? Só um minutinho. Deixa eu ver aonde que tá. Fazer o quê? Aonde que tá a charadinha. Eu perdi a charadinha. Isso aqui é pra eu gravar ao vivo, né, gente? Enquanto ele não se acha, gente, entre agora em metropolitanofm.com.br que tem novidades fresquinhas pra vocês. Dá pra escutar a rádio ao vivo, saber novidades, ver vídeos, fotos. Tem foto da gente lá também. Quem tá achando o quê? Aqui, aqui, aqui. Achei, achei. Ó, charadinha, charadinha pra gente ir pro intervalo e você ficar pensando. Vamos ver se você sabe essa aqui, ó. Como a bruxa sai na chuva. Como a bruxa sai na chuva. A gente volta daqui duas músicas. Daqui uma música eu volto e conto. Daqui uma música eu volto e você fala. Cafeína Late Show. E agora você fica com Ludmilla. Ah, voltamos. Cafeína Late Show. Metropolitana FM. Essa aqui é a Metropolitana FM e este é o Cafeína Late Show. A gente entrou nesta bela música perguntando pra você, querido amigo ouvinte, uma charadinha. Queremos saber de vocês. Ah, cadê? Perdi de novo. Aqui, achei. Como a bruxa sai na chuva. Porque tá chovendo pra cacete na cidade de São Paulo. Então eu quero saber. Como a bruxa sai na chuva. Mini Ruth. Eu tenho duas respostas. Manda. A primeira pode ser o guarda-bruxa. Hum, não. E a segunda, se for o Harry Potter, pode ser a capa de invisibilidade, né? Não. A bruxa, ela sai na chuva de rodo. Que bosta. Cafeína Late Show. Late Show. Metropolitana. Cafeína Late Show. Metropolitana FM 98.5. Estamos no ar mais uma vez, graças a Deus. Meia-noite e quarenta e um aqui na cidade de São Paulo. Hoje é dia vinte e nove de dezembro de dois mil e quatorze. Muito boa tarde, pessoal do Japão. Quase boa tarde. Agora meia, não. Agora onze e quarenta e um. Horário local lá no Japão. Um abraço para Cláudia Albieri, o Lucio Kodato, o Eric Miyake, o Nilton Yuka. Ô, Nilton Yuka, ó, eu estou fazendo um coraçãozinho aqui com as minhas mãos para você, Nilton Yuka. Ai, meu Deus. Meu Deus, calma. A Cintia Gushiken. Cintia Gushiken. Um beijo para vocês e todos os japoneses que estão no Japão. Aliás, os brasileiros que estão no Japão, não sei o nome de todos. Vocês se identifiquem pelo Twitter. E os japoneses, né? Que estão aqui no Brasil também. Um beijo. Sim. Arroba Eduardo Oficiar. E os brasileiros que estão aqui no Japão, no Brasil. Os brasileiros, deixa eu ver aqui. Os brasileiros que estão no Brasil, os brasileiros mesmo. É, é, isso aí. Ah, eu estou muito brava com o Júlio Oliveira, porque ele era melhor quando eu estava lá em Minas. Chegou aqui dizendo... Ô, louca, menina. Ô, louca, o Júlio Oliveira. Agora também não gosta de você, hein? O Nick Gleiton, o Gabriel Santana, deixa eu ver quem mais está aqui. O Júlio Oliveira, o Alê777. Queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima. Eu vou fazer a montagem dessa música, eu juro. A Roberta Pardo Rea, a Ninha Soares, deixa eu ver quem mais está aqui no Twitter. O Kaique Oliveira falando chuva. O Adriano Bastos, status, momento de medo dos trovões de São Paulo. Somos dois, Adriano Bastos. Cíntia Guchiquem está aqui com a gente também. Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Saudades de vocês, Caipira e Cotoquinho. Todos os ouvintes do Cafeína. Japão hoje está chovendo também. Feliz ano novo. Ah, você é uma linda. O Kennedy Jesus está aqui com a gente também. Arroba Eduardo Oficiar. Gabriela Cazão, um beijo. Deixa eu falar um negócio para vocês bem rapidinho. O quê? Antes do Caipira, tenha piedade em mim. Quer ganhar prêmio? Não. Quer, Benitão? Quer, Benitona? Eu quero. Quer ganhar prêmio? Quer? Facebook.com.br. Programa Cafeína. Twitter, arroba Eduardo Oficiar. E o Instagram, arroba Educaipira, que é o meu Instagram. E aí você vai marcar o arroba Metropolitana FM também. Mas daqui a pouco eu falo como você faz para ganhar esses prêmios pelas redes sociais. Antes, deixa eu contar aqui para você. Meu, mini Ruth, você vai passar a hora nova na Praia Grande que eu fiquei sabendo. Eu vou ver praia. Ué, seu Vicente, que eu fiquei sabendo que você curte a Cris. Curte aqui, ó. Não, não. Foi, foi, foi falado, foi falado. Eu vou no bar da Cris, mas geralmente eu fico na Praia Grande aqui. Praia Grande. O bar da Cris é isso assim. Então, ó, você fica de olho, fica de olho você e todos os amigos ouvintes Café e na Leite Show que vão para a praia. Por quê? Litoral Sul, Litoral Norte, porque o preço da bebida, da comida está aumentando em preço. Mentira. Assim, porque chega final de ano, todo mundo sabe que é o momento do pessoal do Litoral ganhar uma grana, né? E aí o que eles fazem? Eles sobem mais de 50% do preço. E aí foi feita uma pesquisa. Já agora, no Natal, é, pra você ter uma ideia, o preço da cerveja vendido na praia do Litoral Sul e Litoral Norte está em torno de 6 a 12 reais uma latinha de cerveja. Jesus! Ah, vai caipir naquelas latinhas de cerveja na cara. O cacete, latinha de cerveja, normal. É 3,50? Normal, pois é. Estão vendendo a 12 reais, até 12 reais. Então, uma boa dica pra você é que já compre um cooler, sabe, uma mochilinha térmica e leve, porque eu não tenho vergonha nenhuma de você ir pra praia com mochila térmica fazer farofa. Não, não é, não é? Eu adoro comer frango na praia, porque quando falta farofa, o pessoal coloca o frango assim na areia e finge que é farofa. Ai, meu Deus. É maravilhoso. Chico, o estacionamento teve um revertério. Agora o pessoal do Japão está com vontade de te socar. Bom, e deixa eu contar outra coisa aqui pra vocês. Meu, uma adolescente americana, isso vai me dizer que nunca aconteceu com você, amigo ouvinte, que a Feine Leite Show comigo já aconteceu! Aconteceu isso no final de semana, que estava eu na praia... Que engravidou. Cala a boca, meu amigo. Estava eu na praia, em Floripa, estava eu na praia, e aí eu queimei muito, eu fiquei muito vermelho. A gente sabe que você queimou muito. Eu fiquei muito... Ele tá até em pé, gente, fazendo o programa de tanto que ele queimou. Eu fiquei muito vermelho. Porque eu não escutei os conselhos de Pedro Bial sobre o protetor solar. Eu tenho uma dica, Pedro. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito vermelho. E aí, eu tirei uma foto minha, sem camisa, só que eu estava... Eu tinha acabado de sair do banho. Eu tinha acabado de sair do banho. Eu estava numa pose sexy. E aí, eu tirei uma foto... E o boy tava atrás de você. E fui... Cala a boca, menina roda! E aí, eu fui tirar uma foto. Uma selfie. Uma selfie de espelho, sabe? E aí, assim... Estava pelado? Apareceu um pouquinho do meu popô, assim, sabe? Assim, sabe quando comer... Ah, quem vê, pensa que nunca vê essa bunda. Mas fala. E aí, o que aconteceu? Eu fui mandar nos apps, apps... Que eu não uso muito. Mas aí, eu fui mandar... Mandou pro jajá. Não, eu mandei pro grupo da minha família. Mentira. E aí, eu fiquei, tipo, hashtag com muita vergonha. Porque, meu... Puta vergonha, né? Não era pra mandar pra eles. Mas sério dessa família, provavelmente, algum deles já limpou sua bunda quando você era criança. Mas mini Ruth, puta vergonha... Bom, enfim... E aí, o que aconteceu com essa adolescente nos Estados Unidos? Ela tirou foto assim. Meu, ela tirou uma foto pelada. E aí, ela foi mandar... Eu acho que pra algum namoradinho... Aliás, criança, sabe? Ou Gabi Santana, Júlia Oliveira... Nunca façam isso, viu? Não tirem nudes. Vocês se arrependem, né? Depois vaza e fica chorando, quer se matar. Pois é, pois é. Não faço. Conheço várias migas que vazaram nudes, viu? Vou te contar. Não façam isso. Só migas. E aí, o que aconteceu? Essa adolescente, ela tirou uma foto pelada, com a tchotchola ali fora. Peitinho. Sabe aquela... Aquela petchola, assim? Babilos, babilos polêmicos. Mamilão, assim. Você vê mamilão, assim, bonitinho e tal? Eu gosto dos mamilos da Judite, sabia? Adoro os mamilos da Judite. Do chupisco? É, do chupim. Já pegou o mamilo da Judite? Não, não. É incrível, pegue. Ai, Jesus. E aí, o que aconteceu? Essa menina, essa adolescente, a Nijá Amari, ela é da cidade de Englandwood, na Califórnia. Ela foi mandar a foto pelada e, sem querer, mandou a foto para o próprio pai. E aí, minha filha, já viu? O coro cantou. Ela mandou a foto, mandou a foto, por engano, peladona para o pai. E aí, com aqueles textos bonitos. Olha lá, minha filha, segue minha percinha. Ela devia falar, pô, pai, fui mandar para o ginecologista, né? Mandei errado. É. Pois é. Devia ter falado isso, né? Esse é o Café na Late Show. Essa é a Metropolitana FM. Apertei tudo. Vamos lá de novo. Não é esse aqui que eu tenho que apertar. Esse aqui. Olha os botões. São muitos botões. Caipira, tenha piedade de mim. Agora valendo um par de ingressos para o cinema. Mais um CD, TudoBit. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quem será que está na linha comigo? Vamos ver. Alô, quem fala? Alô, você fala com o Júnior. Oi, Júnior, tudo bem? Tudo bem, contigo. Falando de onde, Júnior? Comigo tudo ótimo, homem. Eu estou bem. Eu falo de Barueri. Olha lá. Tem piedade, sim. Barueri. Olha que chique, rapaz. Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Chovendo muito aí. Agora só deu uma pingada, mas nada de chuva. Por enquanto. Olha, então aguenta que está chegando o trovão aí. Então pinga em mim. É, Júnior. Aguenta aí que está chegando. Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Já sabe como que faz para participar? É, mais ou menos. Olha, o negócio é o seguinte. Eu vou te dar três dicas. É um joguinho. Eu vou te dar três dicas sobre a mesma coisa que eu quero que você acerte. É fácil demais. E aí você tem que responder na lata, beleza? Ok. Olha, tem piedade de mim aí. Não, é muito fácil. Tem que estar mudando para na manhã, hein? É mesmo, rapaz? Puta, que short, hein? Eu me pergunto lá para entrar lá, voltando para a minha terra. Você vai fazer o que lá? Eu vou trabalhar como supervisor de venda. Ai, meu Deus. Meu Deus, estou falando com o chefe. Você vai para Maringá? Não, vou para a cidadezinha que se chama Douradina, próximo a um muarama conhecido como Mulherama. Olha lá, top demais, hein? Ô, Júnior, ó, presta atenção que essa aqui é fácil para você, ó. Já ganhou dinheiro para emagrecer. Chuta quem é. Já ganhou dinheiro para emagrecer? Não tem ideia. Vamos para a próxima, ó. A sua mulher manda tão bem quanto ele no futebol. Ó, está fácil. Só isso, né? Eu não entendo nada de futebol. Puta, não, mas é... Não, pera aí, Júnior, pera aí, pera aí. É mais fácil. Ó, Twitter, arroba Eduardo, oficiar, voltou, 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 ó. Ó, presta atenção, presta atenção, ó. Ó, já ganhou dinheiro para emagrecer, sua ex-mulher é tão boa quanto ele no futebol e ele é um fenômeno. Ronaldo. Aê! Aê! Júnior, fica na linha. Fica na linha que eu vou falar com o próximo, com o seu concorrente. Alô, quem fala? Caico Oliveira. Ô, Caico Oliveira, diretamente do Twitter, tudo bem? Tudo. Ah, então beleza. Caico Oliveira, o super amigo da Clarissa Hopi Hari, é isso mesmo? Sim. Ah, ela, sei de tudo, sei de tudo. Ó, deixa eu ver aqui a pergunta, deixa eu ver a pergunta para você. Ó, as mulheres adoram ganhar, mas não é chocolate. Dinheiro. Não! Ai, que horror, não é verdade, não. Pode ser cartão também, né? Ah, vamos lá, ó. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Olambra é conhecida como a cidade delas. Flores. Aê! Aê! Fica aí. Fica na linha que eu vou voltar para o outro participante. E você, hein, amigo? Eu vi de café na leite. Está apostando em quem, hein? No Kaique ou no Júnior, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos para a pergunta decisiva que os dois passaram para a segunda fase. Pode falar. Júnior. Ó, responda na lata. É fácil demais. Qual é o animal conhecido por se camuflar na natureza? Qual animal que é conhecido por se camuflar na natureza? É, e não é a Minirute. É o camaleão. Aê! Fica aí. Fica na linha. Vamos ver, vamos ver. É muito ânimo e você fala, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí, porque eu quero ver. Eu quero ver, quero ver. Kaique! Se o Kaique vai acertar. Kaique? Oi. Ó. Quem proclamou a independência do Brasil? Não, Pedro primeiro. Aê! Está batendo inteligente. Ô, louco, meu Deus do céu. Ô, louco, meu Deus do céu. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Vamos voltar, vamos voltar para o Júnior. Júnior? Júnior, Júnior. Ó, Júnior. Qual é a doença causada ao homem por meio da urina dos ratos? Urina dos ratos? É. Sabe quando chove demais aí, o Datena fala, olha o pessoal ali! Eu falei esses dias no programa. Põe na tela, põe na tela que o cara pode pegar. Nossa, é... É... Ai, ai, vai, 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 Júnior, vai. Ih, pegou mal. É, é... É, é... 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 Ô, louco, a disputa tá difícil, a disputa tá difícil. Caiu a linha do Ca... Caiu a do Caique. Ah, você tá de brincadeira, Camargo? Juro, caiu, caiu. Eu não desliguei, juro. Ah, tem o Júnior na linha. Então, o Júnior ganhou por W. Aê, Júnior, quer mandar um abraço pra alguém, um beijo pra alguém? Ó, eu quero mandar um abraço, um beijo pra minha noiva. Ela trabalhou aí na Metropolitana, hein? Uh, quem que é? Quem que era? É a Camila Vieira. Camila? Ai, eu conheço, manda um beijo. Ai, Camila, um beijo. Que Camila? Fazia o quê? Você não lembra, ela era de operações. Não é aquela que fazia uns negócios lá no banheiro. Não, eu tô brincando, eu tô brincando, Júnior. É a Camila que tá no SBT, não é? É, ela trabalha na SBT. Mas viu, rapaz, você vai pro Paraná e sua namorada. Então, nós vamos, pretendemos, não casar o ano que vem. Ai, que bonitinho. Que chique. Então, vamos lá. Agora nós conhecemos esse ano e agora tá tudo conversado já certinho. Estamos programando para o casamento no final de ano. Muito bem. Júnior, parabéns. Um bom começo de ano, 2015, lá no Paraná, que quase dê tudo certo na sua vida. Fala com a Mini Ruti, fora do ar, que você acabou de ganhar um par de ingressos para o cinema mais um CD. E pra você, que quer ganhar também. Ah, eu quero ganhar também, Gabira. Eu quero participar desse joguinho divertido. Ah, continua no Cafeína Leite Show. Nós vamos até as duas da manhã. E o negócio é o seguinte, Mini Ruti. O negócio é o seguinte. Facebook.com.br Programa Cafeína. Twitter, arroba Eduardo Oficiar. E o Instagram, arroba Educaipira, também terão ingressos. Sabe do quê? Do quê? Magic City. O parque aquático. Quer ir? Quer ir? Continua ligado no Cafeína Leite Show, que a gente volta já já. Mas antes, antes, deixa eu fazer essa aqui pra vocês, ó. Ó, a charadinha. Depois do intervalo eu volto e pergunto pra vocês, ó. Ó, ó, qual a bebida que se bebe devagar, devagar, devagarinho? Qual a bebida que se bebe devagar, devagar, devagarinho? A gente volta já já. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Ah, quer saber? Ah, quer saber? Quer saber, ó? Qual a bebida que se bebe devagar, devagar, devagarinho? Sabe qual é, Mini Ruti? Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar. É o Martini da Vila. Martini da Vila. O que você achou? Muito ruim? A outra era melhor, sério. Ó, a gente volta depois do Firewall Wiggins. Sabe aquela... Com qual o seu problema? Fica aí. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Qual o seu problema, hein? Ah, qual o seu problema? Esse aqui é o Cafeína Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Sim, sim, sim. Tá com algum problema, rapaz? Tá? Tá com algum problema? Então ligue 30047000. DDD11 mais 55 para todo o planeta Terra. Deixa eu te falar um negócio. Eu vou contar agora a novidade do Cafeína Leite Show. Agora pra 2015? Sim. Pra quê? Vocês, nossos amigos, o negócio é o seguinte. Você tá querendo vender alguma coisa? Ah, ah, tá precisando de uma grana? Eu tô querendo vender a minha mãe, que é a única coisa que eu tenho. Uh, eu comprei, dona Laurinha. Sua linda. Ó, tá querendo vender alguma coisa séria? Não vale vender a mãe. Isso aí é coisa... Isso aí é coisa do capeta, que nem a Minirruti. Não? Ai, querendo. Mas você tá querendo vender alguma coisa na sua casa? Tá querendo vender alguma coisa? Ah, não consigo vender. Não consigo. Tá querendo vender um carro? Tá querendo alugar uma casa na praia? Você tá querendo alguma coisa? Vender? Tá querendo trocar? Eu quero trocar um videogame que vai... Vai que troca. Você já viu aquelas feiras de troca? Tá? Eu quero trocar o meu videogame por uma bicicleta. Tá querendo trocar alguma coisa? Mas uma pergunta. E se eu tenho uma lojinha e quero vender hot dog e eu quero que o pessoal saiba onde é a minha loja? Pode também? Ah, acho que também pode. Acho que também pode. Cafeína Leite Show. Nós estamos aqui pra isso. Não esqueça. O nome da rádio é Metropolitana FM. O nome do programa é Cafeína Leite Show. Segunda, sexta da meia-noite às duas. Metropolitana FM da meia-noite às duas. Grave. Quer vender alguma coisa? Quero. Quer comprar alguma coisa? Quero. Quer anunciar alguma coisa? Cafeína Leite Show. Você vai fazer o seguinte. No começo, como nós ainda vamos recolher dados, você vai fazer o seguinte. Você vai mandar um e-mail. Sim. Um e-mail para cafeína. Anota aí, rapaz. Cafeína arroba metropolitana FM ponto com ponto BR. Arroba cafe... Não, explica aí, menino. Gente, vocês vão mandar um e-mail falando tudo que vocês... Tipo, é... Ai, meu Deus. Como que fala? Manda um e-mail para o cafeína arroba metropolitana FM ponto com ponto BR. Com todas as informações. Você vai colocar o que você quer vender, o que você quer trocar, o que você quer alugar, o que você quer anunciar. Manda foto, se possível. Foto. Manda o seu telefone. Se tem nome de carinho, por exemplo, eu quero vender meu radinho de pilha, que é chamado Alberto. É, você pode colocar as informações do produto, coloca tudo bem descritivo. Não esquece de colocar seu telefone, hein? Porque a Mini Root vai ter que te ligar antes. Ah, não vai virar bagunça. Não, não, não. Não vai virar bagunça. É o classificados cafeína leite show. Classificados cafeína leite show. E nós vamos ainda preparar um Facebook exclusivo para isso, é? Eita, meu Deus. E de graça, de graça. Eu não vou levar nada e vocês vão poder usar e abusar do nosso cafeína leite show, tá bom? Mas não usa não, hein? Se trouxer comida é melhor. O negócio é o seguinte. Meu, Mini Root, antes de eu chamar o pessoal por qual é o seu problema, não, vou chamar já. Quer saber? Vou chamar já. Ó, Clarissa Hopi Hari falando que o Kaique tá revoltado. Nós vamos pensar ainda. Eu vou pensar, ó, Clarissa Hopi Hari, o que faríamos com o Kaique revoltado. O Felipe Tyler tá aqui com a gente também. O Ivo, Pedro Ivo, tá aqui com a gente também no Twitter. Arroba Eduardo. Ó, oficiário. Kennedy de Jesus. Kennedy de Jesus. O Everton da Silva. Ah, o Twitter voltou. O Twitter voltou. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Pensei que a novidade fosse essas charadas. Não. É o classificados do cafeína. É. Ah, ó. A Aninha Soares, arroba Eduardo Oficiar. Olha quem tá aqui também, a Yara. Caipira, cansei de esperar. Você manda beijos pra mim e para a minha bestie. É arroba M. BFF. Eloísa. Eloísa 1D. Manda, por favor. Tá mandado, Yara. Um beijo, Eloísa. Adorei o Andy. Arroba Eduardo Oficiar. Vamos para o telefone. Daqui a pouco eu vou contar a notícia da Playboy. Arroba Eduardo Oficiar no Twitter. Alô, quem fala? Olá, é a Adriana. Oi, Dri. Tudo bem? Olá, tudo bom? Ai, tu tá bom. Tá falando de onde? De Guarapiranga. Olha, que chique. Perda a represa? É, do ladinho. Olha, que chique. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz o que da vida? Eu só faço curso só. Curso? Mas curso do que você faz? Massoterapia. Oi? Massoterapia. Olha, que chique. Mas moça, você sabe fazer massagem tailandesa também? Ainda não. Olha, viu? Você sabe mexer com aquelas pedras? Eu já vi, eu tava vendo uma reportagem. Que pedra? Crápio? Não, só tô pedrando. É umas pedras, umas pedras pretas que colocam na costa. É nas costas. É, diz que tem massagem com bambu. Ai, eu morro tô contada de fazer essas coisas. Você sabe onde você coloca o bambu, né, Caipira? Só se for no seu, né? Só gordo, insuportável. Ô, Andréa, você tá com algum problema? Não. Não? Não, não. Que maravilha, hein? Meu, ela faz massagem. Você acha que alguém, sim, tem problema, né? Não. Então manda um beijo pra quem você quiser, Andréa. Pro meu marido que tá aqui, o Cláudio. Ah. Pro meus filhos, o Gabriel, a Giovana e a Júlia. Ah, então tá mandado. E pra vocês aí, da Metroponicana. Muito obrigado, viu? E outro bem grande pra você, tá bom? Tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau, Andréa. Chique demais. Ai, eu queria um mozão assim, que soubesse fazer massagem. Hum. É que meu mozão, acho que não sabe. Hum, então vamos, vou procurar, hein? É, vamos, próximo, 30047000, Minicute, está à procura de alguém que saiba fazer massagens. Avenida Paulista, 2200, no 14º andar, ela está trajando agora vestimenta sexys. Você viu minha pedra? A petola, de craque? Ah, eu vi, Dona Laurinha, Dona Laurinha, Dona Laurinha. Eu comprei um colar de pedra, gente, lindíssimo. Ele é lindo, ele é muito lindo. É que nós estamos no rádio, dá pra ver mesmo. Depois eu tiro uma foto e mostro. Vamos pro telefone, 30047000. Alô, alô, quem fala? Já vem a Santana. Oi? Diana. Oi, Diana, tudo bem? Tudo. Ah, então tá bom, tá falando de onde, Diana? De Guarulhos. Ai, que chique. Ai, que fofa. Diana, quantos anos você tem? Eu tenho 10. Quanto? 10. 10 anos de idade? O que você está fazendo acordado a uma e seis da manhã? É porque eu não tenho sono. Verdade, você sofre de insônia? Você já tentou assistir os vídeos no YouTube da Galinha Pintadinha, da Peppa Pig? Ela tem 10 anos, tá? Não gosto disso. Não gosta? Ela gosta de Monster High. Você gosta de Monster High? Não. Chupa, Mini Ruth. Você gosta do que, amiga? Rebelde? One Direction. Ah, eu também adoro One Direction. Nossa, Harry Lewis é lindo, maravilhoso. Ô, Diana, e deixa eu te perguntar, você tá com algum problema? Eu não consigo descarar de ouvir One Direction. Verdade, você não consegue, você está sofrendo, você está sofrendo daqueles problemas que você não consegue, você está viciada em One Direction. Isso. Qual sua música é preferida, Diana? A Memories. A Memories? Ai, nossa, canta um pedacinho, Diana. Boa, Mini Ruth. Não. Ah, Diana. Ah, só um pedaço. É que tem vergonha. Diana, e se eu falar pra você que você vai, você pode ganhar um Encontro com One Direction. Ei, não ilude a menina. Não. Não, Diana? Não. Tá louca, tá parecendo a menina que foi no Santos hoje. Oi, diga, Diana. Eu posso mandar um abraço? Claro, a rádio é sua. Eu quero mandar um abraço e um beijo pra minha irmã Charlotte. Charlotte, tá mandado. Ai, é Charlotte. A Charlotte, a gente adora a Charlotte, viu? Hoje é aniversário dela. Ai, parabéns, Charlotte. 20 anos de vida, sua linda. Quantos anos ela tá fazendo? 14. Olha, mãe. Aí, tá veia já. Eu acho que ela vai ligar hoje. Ah, ótimo. Pede pra ela ligar, tá bom? Tá bom. Um beijo, Diana. Tchau. Tchau. Veia já, 14 anos de idade, velho. Ai, com 14 eu aproveitava tanto, gente. Mini Ruth, pare, pelo amor de Deus. O próximo é a Gabriel Santana. Af, af, mentira. É mozão. Gabriel Santana é meu mozão. Você tá dando pra todo mundo também, né, Mini Ruth? Pelo amor de Deus. Eu tô dando atenção pra todo mundo. Vamos pro próximo. 3-0-0-4-7-000. Só mais um. Alô, quem fala? Alô, quem fala? Oi, quem tá falando? Gabriel Santana. Ah, não. A gorda acabou de falar de você, hein? É o Eric Miyake na próxima. Ai, meu Deus. Ô, acabei de falar pra Mini Ruth e chega, que não dá mais tempo. É o Eric Miyake. Ô, Gabriel Santana, que saudade que eu tava de você, hein? Também tava fantástico. Chupa, Júlio Oliveira! Chupa! Não fala isso que ele chupa mesmo. É? É, chegou aqui e já tá meio boiolinha. É mesmo, Mini Ruth? Ô, Júlio tá... Ô, louco, Júlio Oliveira. Acabou de fazer sua caveira na rádio, hein? Olha lá, Camila. Camila Weara, um beijo, sua linda. O André Douglas tá aqui com a gente também. Dá atenção pro Gabriel. Arroba Eduardo Oficiar. Eu dou atenção pro Gabriel Santana o dia inteiro, Mini Ruth. Chupa, Mini Ruth. Gabriel Santana é o meu S2 da rádio. Não fala assim porque eu dou mais atenção. Gabriel, sério, quem é mais legal no grupo do Face? Eu ou o Caipira? A gente colocou numa saia justa, hein? Bom, quem aparece mais é você, Mini Ruth. Chupa! O quê? Eu tô nessa porra! Eu tô nessa porra desse Facebook o dia inteiro falando com vocês! Eu sou o Júlio Oliveira, fala isso! Eu sou a melhor, eu dou dica até como curar ressaca lá naquele grupo, tá? É, claro, né? Ó, e tá muito bonito. Tá falando de bebida pro pessoal que tem 14 anos de idade. Olha lá, muito bom. Uma salva de palmas para a Mini Ruth. É o céu, Mini Ruth! Olha lá, Brasil! Eu mando áudio, eu canto. Radade! Prefeito, Radade, tira essa menina da rádio! Será que tem um ministério de bebidas no governo? Ai, sei lá, Mini Ruth. Eu nem sei o que tem um ministério. Pra inventar, drinques novos. Já pensou? Imagina, a Dilma tá de férias, aí você... Aí o Haddad só te liga e fala assim... Ô, então, você aí que é a ministra das bebidas boas, cola aqui, cola aqui na festa do governo. Nossa, Mini Ruth, chega! Meu Ruth, chega! Gabriel Santana, qual o seu problema? Meu problema é que tá começando a dar muito raio, vai começar a chover. Você mora aonde? São Miguel Paulista. Achei! Atenção, atenção! São Miguel Paulista! É zona o que aí, hein? É zona leste. Zona leste. Atenção, zona leste. É se preocupar mesmo, viu, Gabriel Santana, louca? Ô, louca! Olha lá, Mini Ruth! Gabriel Santana, você percebeu o preconceito dela com Diabema, Hopi Hari, o que mais? Animais, ela não gosta e agora também não gosta da zona leste. Eu morava na zona leste. Você tá vendo, né? Você tá vendo. Agora, 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 não quer cuspe... Não quero... Como que é cuspe no prato que eu comeu? Cuspe quem? É, menina. Não, mas eu morava na zona leste. Ô, Gabriel Santana, um abraço pra você, viu? Um abraço, hein, Pira. Quer mandar um abraço pro grupo? Mande. Quero mandar um abraço pro Júlio Oliveira, pro grupo do WhatsApp. E eu quero elogiar a Mini Ruth, porque ela atenta a gente muito bem, é uma fofa. Um beijo pra todo mundo. E boa festa pra vocês. Ah, muito obrigado, viu? Chupa, Caipira! Deixa eu ver aqui, ó. O negócio é o seguinte, Mini Ruth... Mini Ruth... Tem o Eric Miyake. Segura o Eric Miyake. Não, vamos falar com ele, vai. O Eric Miyake. Eric Miyake. Você quer me ferrar, né? Você liga bem na hora que eu já tenho que tocar a música, né? Ah, de boa. Pra falar com você, tá tudo bem. Claro que não, né, Eric Miyake? Você acha que eu vou perder a oportunidade de falar com alguém do Japão? Eric Miyake, diretamente do Japão. O nosso correspondente nipônico. Eric Miyake, me conte quais são os últimos acontecimentos no Japão. Esse é o nosso correspondente oficial da Metropolitana no Japão. Eric Miyake! Então, agora é feriado no Japão, né? Tem uma semana de feriado, tá? É mesmo, rapaz? Feriado do quê? E depois brasileiro que gosta, né? É feriado de final de ano. Porra, Mini Ruth, eles tiram uma vez feriado na vida e você tá reclamando ainda. Ô, Eric Miyake, feriado do quê que é? Desculpe. Então, no Japão é o feriado da Semana de Ouro, né? É o final do ano, né? Olha que chique! Então, é o paneteirinho. Mas, o Eric Miyake, o pessoal que... Os trabalhadores, eles ganham nessa semana ou, tipo, eles não ganham? Os que ganham por hora, que nem todos os brasileiros aqui ganham por hora, não ganham nada. Não ganham nada. Eita! Agora, os japoneses que têm salário fixo, eles ganham, né? Mesmo eles estando de folga. Mais um acontecimento inédito no Japão. O Eric Miyake, nosso correspondente diretamente de Nagoya. Um acontecimento inédito é que bem na semana do feriadão, tá vindo uma frente fria aí que vai trazer uma outra nevasca do Japão. Eita! Eita, gente! Quantos graus? Quantos graus? Agora, nesse momento, tá fazendo 3 graus, se eu não me engano. Atenção, atenção! Japão! Comunidade do Japão que está ouvindo o Café e na Leite Show! 3 graus em Nagoya e a frente fria está chegando. Mais algum acontecimento histórico? Histórico, nossa, eu sou muito burro, né? Muito. Queria saber umas palavras bonitas. Mas, enfim, é o que vocês tentam ouvir, tá? Então, eu quero mandar um abraço pra todo mundo. Ele está bem formado. Desejamos um Feliz Natal, até a tarde, pra quem eu não desejei. Não sabe de nada, né? Eu quero mandar um próximo ano novo, que venha com muita coisa boa pra todo mundo. Então, por favor, o Eric Miyake, mande todos esses votos de final de ano em japonês pra gente, por favor. Pô, agora você me pegou. Pô, você mora no Japão, não sabe falar japonês? Ah, eu sei, mas eu tenho vergonha. Ah, manda aí, Eric Miyake. Ninguém está te vendo. E no online, eu vou ficar com vergonha. Ah, agora o Eric Miyake está com vergonha. O Lúcio Kodato, o Eric Miyake está com vergonhinha. Vai, manda aí. Todo mundo fala no final de ano. O Toshio é boas festas, final de ano. Como que é o nome? Toshio? O Toshio. O Toshio, O Toshio. O Toshio, bando de Okama. Ô, louco! Metropolitana, cafeína leite show. Leite show, cafeína leite show. Essa aqui é a Metropolitana FM, esse aqui é o cafeína leite show. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Você que está ouvindo no carro, a chuva por São Paulo caindo pra cacete, ó. O negócio é o seguinte, mini root, mini root. A revista Playboy. Meu Deus do céu! A homarada pira na revista Playboy. Revista Playboy, mulherada, tudo com as coisas de fora aqui no Brasil. O que que acontece? O negócio, a crise está tão feia, rapaz. A crise está tão feia que parece que a editora abriu, que é responsável por cuidar da Playboy. Não, da Playboy. Está querendo, está querendo dar a descontinuidade. Olha que palavra bonita. Descontinuidade. Estão querendo acabar, tirar de circulação a revista Playboy e a Men's Health. Men's Health. Por conta dessa situação muito ruim financeira. Porque não está vendendo tanto hoje em dia a revista, na verdade. É porque tem internet, né? Tem internet. Quer ver coisinhas, é só colocar no Google. É, minha filha. E o Porsche, as coisas... Meu Deus que me livre! Eu só quero um programa de família. Mas antes, deixa eu falar um negócio pra você. Está querendo anunciar alguma coisa? Quer trocar seu carro? Quer vender seu som? Tem alguma coisa te enchendo o saco na sua casa? Você quer fazer um dinheiro com isso? Final de ano? Começo de ano, aliás, chegando? Janeiroirão? Está precisando pagar IPVA? Qualquer coisa do tipo? Quer comprar alguma coisa? Quer vender alguma coisa, aliás? Quer vender alguma coisa? Quer trocar alguma coisa? Às vezes tem gente que troca. Às vezes tem gente que troca, sim. Tem gente até que faz troca-troca, né? Por que não? Então você vai fazer o seguinte. Você vai mandar um e-mail pro cafeína.metropolitanafm.com.br Anota aí. Cafeína.metropolitanafm.com.br E lá você vai anotar o nome do produto que você quer vender. Vai colocar seus dados, telefone, tudo certinho. O que tiver do produto foto. Ah, mas eu quero alugar alguma coisa. Estou alugando uma casa na praia. Ah, estou alugando um apartamento. É bom isso. Eu estou alugando qualquer coisa. Estou vendendo qualquer coisa. Eu quero trocar o meu sapato novinho que eu comprei, que eu ganhei de Natal. Quero trocar esse sapato por uma super guitarra nova. Vai saber, né? Tem gente que quer trocar. Cafeína.metropolitanafm.com.br Nesse próprio e-mail, você também pode se inscrever para o Cafeína Só Love. Quer arrumar um namorado? Quer arrumar uma namorada? Então, escuta aí. Cafeína Só Love com caipira. Uh, adoro. Ah, quer arrumar um namorado? Quer arrumar uma namorada? Então, não perca tempo. O negócio é o seguinte. A gente vai fazer... Você vai pegar um papel e uma caneta. Sim. Porque vamos entrar no ar, agora, ao vivo, com um rapaz ou uma rapaza, uma moça... É um homem. É um homem agora? É um homem. Que quer arrumar um namorado ou uma namorada? Vamos saber agora. Nós vamos saber agora. Mas eu vou tocar Katy Perry para o Gabriel Santana. Tocar Katy Perry. E você vai ligando. 3-0-0-4-7-0. Que vai entrar outra pessoa daqui a pouco. Porque daqui a pouco vai entrar mais um. Pode ser você. É. Quer arrumar um namorado? Uma namorada? Para o final de ano? Quer passar o WhatsApp? Conversar com a galera? Às vezes pode dar certo. Por que não? Muitos relacionamentos começam assim. É. A rede social hoje em dia está com tudo. É que arranjar namorado agora é meio complicado, né? É nada, Mini Rute. Porque tem carnaval, né? É nada, Mini Rute. O Café e Na Leite Show está aqui para isso. Vamos falar com alguém na linha. Alô? Alô? Oi, quem está falando? Oi? Oi, tudo bem, pessoal? Oi, tudo bem? Oi, olha lá. E aí, Caipira? Um rapaz super animado, Mini Rute. Você viu? Quem está falando? Aposto que é do babado. É o Joab. Oi, Joab. Olha que nome diferente. Nossa, obrigado. Ô, Caipira, você tem uma voz muito linda, Caipira. Ai, sabia. Logo falei que era do babado. Ai, conheço, deixa de longe. Ô, louca aí, Joab. Ô, louca aí, Joab. Ô, Joab, deixa eu te perguntar. Ó, São Vicente. Estamos aí. Eu vi o São Vicente. São Vicente? Você está aqui para ir. É? Ah, você estará em São Vicente? Em que lugar em São Vicente, hein, Joab? Ah, eu não sei. Eu só sei que eu comprei uma passagem aí, eu e minhas irmãs. Eu e minhas duas irmãs. Falar nisso. Beijo, Maria Helena. Desculpa, Helena, por ter brigado com você hoje. Volta falar comigo. Renilda, beijo. Eita, mas esse é o Joab, Joab. Tem uma balada babado lá, viu? Ah, eu não sei. Porque só vou mesmo, assim, para passear com minhas duas irmãs. Que nós estávamos pensando onde que estava. Nós vamos passar o final do ano. Então, eu falei, vamos para São Vicente. Aí, ela falou, então vamos. Aí, nós pegamos, deu a louca em nós e falamos, assim, tem canto nenhum para poder passar um liveão. Então, vão comprar passagem. E vão comprar passagem ali. E vão para qualquer lugar. E vão ficar lá. Joab! Joab, você está falando de novo, Joab. Vai para a The Club. É ótima, Joab. Eu sou de Itacoa-Xituba. E Itacoa-Xituba. Olha, fala-me só um beijo, Itacoa. Acorda, acorda. Acorda, acorda. Acorda, Itacoa-Xituba. Esse é o Joab. Joab, você fala de Itacoa-Xituba. Você está procurando rapazes? Óbvio. Claro. É porque, tipo assim, ó, pensa. É um garoto que tem 21 anos. Tem 21 anos e não namorou, nunca namorou na vida. Oh, meu Deus do céu. Sério, eu nunca namorei na vida. Sim, eu sou um gato. Deve ser um gato. Olha o céu, Joab, de Itacoa-Xituba. O gato que nunca foi beijado antes. É. Para você, menino. Menino, rapaz, você está à procura de que tipo de homem? Ah, um homem que seja sincero, que seja carinhoso, que esteja um pouco carente, porque eu sou muito carente. E não sou tão carente o quê? Esse é o Joab de Itacoa-Xituba. Ô, Joab, uma pergunta apenas. Eu não sei se eu vou ser muito íntima, mas... Não, menino. O que é isso? Eu não vou apresentar se é ativo ou passivo, né? O que é isso, menino? Ah, tem que saber, né? É ativo ou passivo, ô, Joab? Ó, eu sou passivo, mas relativo. Ai, menino. Ai, menino. Ai, adorei, adorei, adorei. Não pode essas coisas, menino. O sangue é um problema de família. Ô, Joab. É bom saber, né? Joab, qual a sua rede social que você quer divulgar? Eu quero WhatsApp. Então, manda seu WhatsApp. Qual o número? 9-6-3-4-4-2-3-4-3. D-D-D-11. D-D-D-11 é o 9-6-3. 9-6-3-4-4-2-3-4-4. Não, 9-6-3-4-4-2-3-4-3. Esse é o Joab de Tacocetuba. Tomara que você ache alguém. Um gato, um gato. Deve ser psicólogos, por favor, entrem em contato com ele, porque é só vocês pra aguentar ouvindo. Ó, o Gustavo César no Twitter tá pedindo um abraço. É o Daniel, é o Gustavo César, o Daniel Greff, manda um abraço pro Daniel Greff, mais um ouvinte de Campo Grande, MS. É o Gustavo César, obrigado, Gustavo César. Um beijo. Deixa eu ver quem tá aqui mais no Twitter, arroba aí, Eduardo Oficiar. Chega, chega, chega. O Vinícius Assis, a Vi Barbosa, o Kennedy, o Kennedy, nossa, eu não tô enxergando. O Kennedy de Jesus, o Nick Gleiton, deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente também. Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver quem mais. Poucas pessoas hoje, o Gabriel Sanches e a Jéssica Couto. Olha lá o Nito Yugawa, chegou, meu lindo. Agora você, ouvinte, rapidão, liga 30047000 se você quiser arranjar um mozão. É, um namorado ou uma namorada. Esse é o Café e na Leite Show. Liga, liga, liga. E essa é a Metropolitana FM. A gente volta depois de Katy Perry. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Cafeína Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Esse é o Cafeína Leite Show da meia-noite, às duas de segunda, sexta-feira. É ouvido, uma e vinte e oito. No Japão, agora, meio-dia e vinte e oito. Muito bom almoço pra vocês. No Twitter, arroba aí, Eduardo Oficiar, o Nilton Yugawa falou o seguinte. No Cafeína Salove, só participa bibas. Então, venha fazer sua participação também, Nilton Yugawa. Venha arrumar o amor da sua vida. Olha só como eu estou piadista hoje. Nada como passar dois dias em Floripa. Eita delícia. Mega da virada. Atenção, mega da virada. Sim, você brasileiro. É, concurso da Mega Sena da virada. Está aproximadamente em 240 milhões de reais o prêmio. É, aposta mínima custa R$ 2,50. Cara pra cacete, né? Cada dia mais, cara. Mas, enfim. Aposta mínima R$ 2,50. E o sorteio vai ser no dia 31 de dezembro, às oito horas da noite. Oito horas da noite, horário de Brasília. Nas TVs abertas. Rapaz do céu. E o negócio é o seguinte. Se der seis números e ninguém acertar a Mega Sena, ninguém acertar... O negócio é o seguinte. Só que eu não sabia. Eu li hoje. Se, por exemplo, ninguém acertar seis dezenas da Mega Sena, o prêmio de 240 milhões, ele é dividido pra todos os que acertaram a quina. Se ninguém acertar a quina, que é quase praticamente impossível, o prêmio é dividido para todos os que acertaram a quadra. E assim sucessivamente. Olha só que chique. Mega dá virada em mais de 240 milhões de reais. Muito boa sorte. Espero que um ouvinte do Cafeína ganhe e patrocine a gente. Olha só que maravilha. Mas agora, chegou a hora. Quer arrumar um namorado? Quer arrumar uma namorada? Ligue 3004-7000. Cafeína. Só love com caipira. Uh, adoro. Ah, chegou a hora. Quer arrumar um namorado? Quer arrumar uma namorada? Você tem que ligar 3004-7000 e se inscrever. Ah, mas o caipira é muito difícil ligar aí. A MiniRoute não atende. Ah, aquelas coisas todas, muito caro. Mande um e-mail para cafeína.metropolitanafm.com.br cafeína.metropolitanafm.com.br Lá você fala seu nome completo, o que você está procurando. Estou procurando meninas. Estou procurando meninos. Estou procurando os dois. Me diga o que você está procurando. Coloque seu telefone, suas redes sociais, o que você quer divulgar. MiniRoute entrará em contato com você e você participará ao vivo. São dois ouvintes por programa. Temos alguém já na linha, MiniRoute? Sim, Fernando, venha para mim. Ah, Fernando. Alô, Fernando. Alô, caipira. Olá, Fernando, tudo bem? Tudo. Fala de onde? São Bernardo Campos. Ah, São Bernardo Campos. Você faz o que da vida? Nada. Nada, olha só. Você está procurando mulheres, homens, mulheres? Isso. Ah, mulher. Como que é o nome da... É Diet Verder, né? Diet Verder. Eu achei que eu estava falando Diet Verder. Olha. Não parece Diet Verder? Diet Verder. Sabe aquele cara de máscara? Star Wars? É. Ô, Fernando, quantos anos você tem? Dezoito. Dezoito anos. Você está estudando? Estou. Tá? O que você estuda? Primeiro ano. Primeiro ano, dezoito anos de idade. Ele está no primeiro ano do colegial. Este é o Fernando de São Bernardo do Campo. Está à procura de mulheres. Que tipo de mulheres? Morena, carinhosa e bonita. Morena, carinhosa e bonita. Que é mais nata, né? Este é o Fernando de São Bernardo do Campo. Você quer divulgar alguma rede social para a mulherada? WhatsApp. WhatsApp. Qual o seu WhatsApp, Fernando? Nove, oito, quatro, cinco, meia, cinco, quatro, oito, três. Vamos lá que eu vou... Cinco, quatro, oito, três? É. Oito, quatro, cinco, meia, cinco, quatro, oito, três. Tá. Eu vou repetir então para você, mulherada, que mora na região de São Bernardo do Campo, Fernando Diet Verder, de dezoito anos. É o nove, oito, três, cinco, meia, cinco... Oito, quatro. Oito, quatro? A Mini Ruta já não estou bem. É oito, quatro, cinco, meia... Cinco, quatro, oito, três. Cinco, quatro, oito, três. Esse é o Fernando de São Bernardo do Campo, que não trabalha você, mulher. Ah, você já se ligou? Eu queria fazer uma perguntinha. Faça uma pergunta para ele. Fernando? Oi? Uma única pergunta. Quantos centímetros... Ô, Mini Ruta, o que é isso? Nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Depois dessa, eu preciso cortar essa menina, dar uns tabef nela. Cafeína Leite Show. Metropolitana. Mais uma charadinha, mais uma charadinha aqui no Cafeína Leite Show. Rapidinho, antes, nós vamos tocar uma bela musiquinha. Uma bela musiquinha, ó. Dois mercados, dois mercados estavam voando. E um deles falou, peraí, mercado não voa. Um caiu no chão, mas o outro continuou voando. Por quê, hein? Ó, vou repetir. Aí, eu sei, eu sei. Daqui a pouco você fala, Mini Ruta. Ó, dois mercados, dois mercados estavam voando. Aí um virou para o outro e falou, ah, peraí, mercado não voa. E aí um caiu e o outro não. Por quê, hein? Esse é o Cafeína Leite Show. A gente volta já já. Depois da música, vou tocar aquela Pompeii. E aí a gente volta. Cafeína Leite Show, essa aqui é a Metropolitana FM. Dois mercados estavam voando. Um deles falou, peraí, mercado não voa. Um caiu no chão, mas o outro continuou voando. Por quê, hein? O outro não caiu porque o dono do mercado não era palmeirense? Não, não, Mini Ruta, não. Eu não sei. Será que era mercado 24 horas? Mas não, ele era um supermercado. Cafeína Leite Show. Leite Show Metropolitana. Leite Show Metropolitana FM. Só um momentinho, um momentinho. Esse aqui é o Cafeína Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Já vou mandar um abraço para vocês do Twitter, arroba Eduardo Oficiar. No Instagram, arroba Educaipira. E do Facebook.com barra Programa Cafeína. Mas antes, notícia de última hora. Notícia... Oh, meu Deus do céu. Apertei o botão errado. Notícia de última hora. Só um minutinho. Jesus amado, acabei de receber a informação. O quê? Há 27, quase meia hora atrás, do Gabriel Pontes. Ele falou, Caipira, avisa aí na rádio para todos que estão ouvindo, deslogarem do Twitter. Porque os hackers estão pegando todos os dados de todo mundo que estão olhados. Mentira. Ferrou, né? Ferrou, né? Porque eu já estou no Twitter há meia hora. Essa hora já sabem tudo sobre minha pessoa. Ferrou. Pelo menos você está pelo computador da rádio. Nossa, eu vou te colocar agora, porque tem a sua do meu cartão. Agora não dá nada. Agora já foi. Agora já foi. Fazer o quê? Muito obrigado, viu, Gabriel Pontes. Ahn... Você sabe, Mini Ruth. Queremos saber de vocês, ouvintes do Cafeína Leite Show, muito rapidinho. No facebook.com barra Programa Cafeína. No Twitter, arroba Eduardo Oficiar. O que aconteceu de bom no seu ano, hein? Conta pra gente. Conta pra gente. O que aconteceu de bom ou de ruim no seu ano? Ahn... O que é isso, Niteio K? Eu não posso falar isso na rádio. Roberta Pardo, rei diretamente de Miami. Um beijo, sua linda. Lidy Mestre. O Kaique Oliveira. O Eric Miyake. O Nick Gleiton. Ahn... Deixa eu ver quem mais. A Ninha Soares está aqui com a gente também. A Lidy Mestre. Eu já falei. O Nick Gleiton. Eu já falei. O Júlio Oliveira. Júlio Oliveira. Aconteceu uma coisa muito boa no meu ano. Gabriel Santana. Classificados Cafeína. Quer vender alguma coisa? Anunciar? Mande seu e-mail pro cafeína arroba metropolitanafm.com.br. Olha lá. O Gabriel Santana é rápido demais. Gabriel Santana. Depois eu vou te mandar uma DM, hein? Depois eu vou te mandar uma DM, hein? Daqui a pouquinho no Twitter, hein? Deixa eu falar quem mais está aqui. Alguém me pediu um abraço. Eu falei três horas aqui. Deixa eu ver. Sai fora, menino. Natan 6. Gabriel Sanches. Está mandado salve pro Gabriel Sanches. O Ale777. Deixa eu ver quem mais. Eu perdi agora o abraço. Eu vi tantas mensagens que eu perdi. Um abraço pra todos vocês. Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Deixa eu falar um negócio pra você, Mini Ruth. Pra vocês que querem participar e ganhar pares de ingressos para o Magic City, o parque aquático com esse calor que está na cidade de São Paulo e região. Quer participar? Quer passar o seu... Seu reneião? E é super legal lá. Você já foi? Já? Você quer ir agora em generão, no calorzão? Quer ir no Magic City? No parque aquático? Facebook.com.br Programa Cafeína. Entre que lá tem um post. No Twitter. Arroba Eduardo Oficiar. Entra no Eduardo Oficiar. No último... O primeiro tweet. Você vai ver o último tweet. Já tem. Já tem. E no Instagram. Arroba Edu Caipira. Você vai ter que marcar. Arroba Edu Caipira. Você tira uma foto sua. O que você estiver fazendo. Pega no Google. Qualquer foto criativa. Pega essa foto. Publica. Marca. Arroba Edu Caipira. E arroba Metropolitana FM. Beleza. Ouvi no Cafeína Late Show. Que você já está concorrendo. Daqui a pouco a gente conta quem vai ganhar. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos para o telefone, Minirruti. Aconteceu uma coisa muito legal nesse meu ano. Ai, que bom. Então atenda o telefone que eu ficaria muito feliz, Minirruti. Ai, mas você nem quer saber. Não, depois você me conta fora do ar. Alô, quem está falando? 3-0-0-4-7-0. Alô? Eu não estava fazendo nada, Minirruti. Joga para cima. Manda para o pai já. Manda para o pai. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem está falando? É Charlotte. Ô, Charlotte. Tudo bem? Parabéns para você. Parabéns, sua linda. 14 aninhos. Isso. O que você já ganhou de presente? Ainda nada. Oh, louco. Nem eu sinto. Muito. Mas, meu pai está planejando uma festa para mim. Ah, é que chique, hein? Você vai chamar, gente, Charlotte. Adoro brigadeiro. Nossa, a Minirruti é muito pedonha. Ô, Charlotte. E me fala uma coisa. O que de melhor aconteceu no seu ano 2014, hein? Quando eu conheci o One Direction. Mentira. Você conheceu de perto? Aham. Oh, louco. Ai, mentira. Sério? E quem é o mais lindo? O Louie, sempre. Ai, eu achei ele um tesão. Ai, eu achei ele uma gracinha também. Olha lá, hein? Top demais, hein? Ai, que fofinho. Ô, Charlotte, parabéns. Muitos anos de vida. Muito obrigado por estar sempre com a gente, viu? Oi, mentira. Oi. Posso mandar um beijo? Claro. A rádio é sua. Vou mandar um beijo para toda a família cafeína. Um beijo para vocês. E um beijo para minha irmã. Olha o Robson com ele falando 100% ignorados hoje. Robson! Eu te amo, Robson! Robson, coelho! Um beijo para todo mundo, viu, Charlotte? Robson, coelho. Robson. Robson, não. Charlotte. Oi. Um beijo, Aninha Soares. Você é a best Charlotte ever. É, Charlotte. Charlotte, você é uma linda, viu? Parabéns. Obrigada. Muitos anos de vida, viu? Um beijo. Obrigada. Tchau. Vamos para o próximo Mini Route 3004-7000. O Caipira vai te trocar pelo Gabriel Santana. É o Júlio Oliveira falando para... Nunca trocarei, Newton Yukawa. Ah, Newton Yukawa. Mal o povo sabe que nós conversamos em particular por DM. É um PA. É um PA com o meu. É, vamos lá. Vamos lá. É o Eric Miyake. Agora eu sei... Eu não tenho um PA. Para quem você ia mandar a foto... Ô, Eric Miyake. Não fica falando essas besteiras. O povo não gosta. De fazer o quê, hein? Vamos para o telefone 3004-7000. Esse é o Cafeína Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Alô, quem fala? Oi, é o Thiago. Ô, Thiago, tudo bem? Ai. Tudo. Você está falando de onde, Thiago? Ai. Da rodoviária do TGT. Mas o que você está falando da rodoviária? Não faço mais aí. Isso, sou taxista. Olha, que chique, Thiago. Nossa, que legal. Você está trabalhando essa hora? 1h49? Não, não. Ele está lá. Aqui é 24 horas, né? Olha, bandeirona 2. Não, Mini Ruth, mas eu estava vendo que, meu, é difícil trabalhar de madrugada, né? É verdade. Você, Thiago, como taxista, você pode me falar mais, me esclarecer algumas dúvidas. Porque eu já ouvi falar que, tipo, o taxista tem muito medo de trabalhar à noite, principalmente na cidade de São Paulo, que é muito perigosa. Isso procede? É, tem um processo que tem medo mesmo, mas eu gosto da noite. É? Por que você prefere a noite? Ah, por que você? Ah, eu acho que é mais chegada. Ainda tem as músicas aí de cafeína pra acompanhar a gente. Ah, eu, menitinho. Ainda tem umas gostosas na rua, pena que tem que pagar. Mini Ruth, deve ser casado. Tiago, você é casado? Oi? Oi? Você é casado, Tiago? Não, eu sou separado. Ah, Tiago. Olha lá a outra. Tiago, fica na linha, fica na linha. Fala com a Mini Ruth fora do ar, porque você vai participar, se você quiser, é claro, do Caipira Tem a Piedade de Mim, daqui duas musiquinhas. Mas eu atendi esse que é muito legal, tá muito animado. Esse não dá, Mini Ruth, segura ele pra participar também. Ah, então beleza. Pronto, Caipira Tem a Piedade de Mim, daqui a pouquinho. Esse é o Cafeína Leite Show e essa é a Metropolitana FM. Cafeína Leite Show. Leite Show. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. E nós vamos agora para ela. E o Caipira Tem a Piedade de Mim. Mas antes, deixa eu mandar um salve pro T4Kel. Cadê o moço de Santo André que me pediu o abraço? Perdi o nome dele. Perdi o nome dele. O moço de Santo André tá mandado. É o Victor Alcântara. O Nathan Sicks, o Júlio Oliveira. O Nick Gleiton, o Kaique Oliveira. Deixa eu ver quem mais. Roberta Pardo, o Rei, o Newton Yukawa, diretamente do Japão. O Eric Miyake. Esse é o Cafeína Leite Show e essa é a Metropolitana FM. Olha lá. A Suelen Filguem irá matar aqui com a gente também. Mas agora 30047.000. Caipira, tenha piedade de mim. Vamos para o telefone. Alô, quem fala? Caipira, tenha piedade de mim. Oi, quem tá falando? É o bebaça. Ele desligou o telefone. Perdeu a oportunidade. Quem está falando? Alô? Alô, eu sou eu, Caipira. Caipira, tenha piedade de mim. Pera aí. Quem tá falando? Azuil. Azuil? Isso. Ô, Azuil, tudo bem? Nome diferente, hein, Azuil? É verdade. Caipira, tenha piedade de mim, Caipira. Já tenho. Você tá falando de onde, Azuil? São Bernardo do Campo. São Bernardo? As coisas só acontecem ao Bernardo. São Bernardo do Campo! São Bernardo do Campo é o Azuil. Faz o que da vida, Azuil? Agora eu sou aposentado, mas era gráfico. É mesmo, rapaz? Você trabalhava onde? Ah, eu trabalhava numa empresa chamada Metropite. Olha, Metropolitana Metropite. Legal pra caramba, hein? Lá em Osasco. Mas se aposentou já, rapaz? Que maravilha! Antes disso, ele trabalhava numa operadora de celular. Azuil. Só porque ele é Azuil? Só porque ele é Azuil. Pode que era a companhia aérea Azu. É, pode ser também, né? Pode ser também. Meu bom, essa companhia aí. Não quero falar, mas é boa pra cacete. Não vou fazer propaganda, mas enfim. Ô, Azuil, deixa eu te falar uma coisa. Ó, como nós estamos atrasados... Você deu sorte de novo. Não vou nem fazer as perguntas. Você ganhou! É o Azuil com muita sorte. A maior sorte do planeta estava com o Azuil. Azuil, vamos ver se ia acertar. Você já ganhou de qualquer jeito. Vai, ó. Nasceu em Belo Horizonte. Nasceu em Belo Horizonte. É uma pessoa. Podia ser um animal, né? Mas é uma pessoa. Nasceu em Belo Horizonte. Certo. Vamos lá, ó. É uma das mulheres mais poderosas do mundo. Zélia Cardoso de Melo? Quem? Quem é essa, gente? A Zélia? É cantora, sei lá. A Zélia Duncan? A Zélia, que trabalhava no Tessari, na impiedade. Ó, já foi ministra da Casa Civil. Dilma Rousseff. Aê! Já tinha acertado. Ele ganhou mesmo. Aê! Esse é o Café e na Leite Show. A gente vai pra um rápido intervalo comercial. E voltamos já, já. Pois é, tá acabando, né? Mas, deixa eu te falar. A Zulil, fica na linha Fala Camino e Ruth fora do ar. Pra você que ainda quer ganhar um par de ingressos para o Magic City. Facebook.com barra Programa Cafeína. Twitter, arroba Eduardo Oficiar. Entra lá. Facebook.com barra Programa Cafeína. Twitter, arroba Eduardo Oficiar. E Instagram, marca. Tira uma foto sua. Marca o arroba Educaipira, que sou eu. E marca a rádio também. Arroba Metropolitana FM. Vamos pro intervalo e voltamos já, já. Café e na Leite Show. Metropolitana. Não! Não, 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 não. Acabou mais um Café e na Leite Show de hoje. Ah, que peninha. Olha, mais uma vez eu agradeço demais a sua participação. O pessoal que não pôde ligar, eu sei que tem muita gente que fica aí só na sintonia. O pessoal dos taxistas ficam com a gente na sintonia. O pessoal dos postos de gasolina às vezes estão ligados aí na Metropolitana FM. Estão correndo pra um lado e pro outro e não podem ficar interagindo. Nem o povo do Japão. O pessoal é o Gab Santana, a Suelen, o Júlio Oliveira ali de Messa. Eu sei que muita gente. Olha o Rafael Silveira aí também, me chamando de lindo. Ah, você que é lindo, né? Bom, pessoal, eu sei que tem muita gente que não pode interagir, mas eu quero que todos saibam que eu fico muito feliz pela audiência de vocês, tá bom? Esse é o Café e na Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, à meia-noite, tá bom? Com mais Café e na Leite Show. Um abraço pra todo mundo do Twitter, arroba Eduardo Oficiar. O facebook.com barra programa Café e na Bombando. Sabe por quê, Mini Ruth? Por quê? Estava rolando ingressos para Magic City. Bom, quem são os ganhadores do Magic City? Atenção, atenção, atenção. Twitter! Twitter, Twitter, Twitter. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou o Twitter? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Foi o arroba ElGueb Santana! Aê! No facebook.com barra programa Café e na quem ganhou foi a Graziella Garcia Fragoso de Souza. Parabéns, Graziella. E no Instagram, quem ganhou foi o arroba Rafael Salvador. Parabéns, Rafael Salvador! É isso mesmo, Rafael Salvador? Rafael Salvador de Miranda, parabéns! Ó, o negócio é o seguinte. Vocês têm cinco dias úteis pra vir retirar o par de ingressos para o parque aquático aqui na Metropolitana FM. Avenida Paulista 2200 no 14º andar. Paulista 2200 no 14º andar, vem retirar em horário comercial com seu RG nas mãos. Facinho, facinho, facinho. Quem não ganha não fica bravo. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui à meia-noite. E aí você pode concorrer e ganhar também, tá bom? Meu Instagram é arroba Educaipira da Minirute, é arroba Cotoco de Gente. O meu Twitter, arroba Eduardo Oficiar da Minirute, arroba Cotoco de Gente, o facebook.com.br, programa cafeína. Quer anunciar alguma coisa? Anunciar a sua loja, anunciar qualquer coisa, qualquer coisa que anunciar. Fala, ah, eu vendo cachorro quente. Eu vendo cachorro quente, eu quero trocar alguma coisa na minha casa. Quero vender cadeira, eu quero vender a minha cadeira que não uso mais. Quero vender alguma coisa que eu não uso mais. É muito fácil, é muito fácil, muito fácil. Ah, é, você vai mandar um e-mail pro arroba cafeína, não, arroba cafeína, não, cafeína arroba metropolitana fm.com.br. Cafeína arroba metropolitana fm.com.br, lá você também pode se inscrever pro cafeína só love. Quer arrumar um namorado, uma namorada? Arroba, cafeína arroba metropolitana fm.com.br, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais Cafeína Late Show. Obrigado, gente. Tchau, fui! Vambora, 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 vambora. Tchau, gente, obrigado. Se Deus quiser, amanhã a gente volta. Um abraço, pessoal do Japão. Cafeína Late Show, metropolitana.